Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo aqui para o canal hoje é sexta-feira dia 13 de setembro Saindo do trabalho agora, bora para a academia, vocês vão me acompanhando aí, eu espero que gostem Deixe seu joinha, me ajuda muito, se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos Caminhão parado ali atravessado, descarregou a areia O motorista desceu do caminhão e largou o caminhão ali no meio da rua, estava lá dentro agora conversando Ai, ai, haja paciência O motorista desceu do caminhão e largou o caminhão ali no meio da rua O motorista desceu do caminhão e largou o caminhão ali no meio da rua O motorista desceu do caminhão e largou o caminhão ali no meio da rua Acabei de chegar em casa Cheguei no banheiro E agora vamos fazer o que tem que ser feito, né? Preciso dar uma organizada nos meus sapatos ali na cômoda Ah, deixa eu contar Já vendi minhas cadeiras Para menina que trabalha comigo, bom demais, né? Ó, bagunça Yei, vamos arrumar Tem até um tripé aqui no meio, olha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E pronto, sapatos organizados De cá também Sobrou um espaço ali que tem um tênis ali ainda para colocar De cá Aqui eu não coloco nada, aqui eu guardo o uniforme Inclusive acabou de secar Tem que recolher para guardar Só fica aqui Essa bota maravilhosa que é meu xodózinho Perfeita Perfeita Ela tem um cano mais longo Então ela fica aqui E de cá E de cá Rasteirinha As que tá soltando Sapatinhos Sapatinhos e os saltos lá embaixo Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí 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 Caminha da semana Limpinha Cheirosinha Lindo Esse jogo de lençol, minha gente Olha a coisa mais fofa Foi um presente Que eu ganhei E amei demais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Maravilhoso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Maravilha Terminando Esse vídeo Tchau Tchau Se abençoe Tchau 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 Tchau